Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, porque que dia que é hoje? Hoje é o dia mais esperado da semana, é o dia mais canônico, é o dia mais santificado, é o dia mais romântico Aqui tem top 10 casais, aqui tem teoria maluca do Shanks usando duas espadas Tem teoria que o One Piece é um ralo gigante, é o One Ralo, que vai drenar toda a água do mundo Tem de tudo aqui, tudo que aparece no vídeo acontece, sim Então quer canonizar a sua pergunta, a sua ideia, a sua teoria? É bem simples, é bem fácil Os links estão aqui na descrição, é clicar e deixar sua perguntinha, recadinho dado Agora vamos tirar todas essas dúvidas, duvidosas O Bessaca do Fox 1649 aqui, ele percebeu algo interessante no nome das irmãzinhas sereias Ixica, Nika, Sanca e Yonka, elas estão em ordem de 1 a 4 e ele acredita que elas representam as estações do ano Ixica é a primavera, Nika é o verão, Sanca é o outono e Yonka o inverno Interessante isso né, Yonka 2 O que que é Yonka 2? A sua mãe Eu gosto de como Oda colocou o nome dessas irmãzinhas já ali com os Homens Space Porque pode ser realmente uma dica de outras divindades Ao mesmo ponto que talvez elas não existam Eu fiz um vídeo bem interessante ali sobre como o Oda ele cria a lore, o sistema de crenças no mundo de One Piece Como ele cita algumas coisas que realmente não vem a acontecer Você tem em Yon o Deus da Montanha, que é basicamente um porcão gigante Mais recentemente com a revelação aí do Saturno, sua Akuma no Mi Relembramos sobre a ilha Nakamura Onde aquelas pessoas estão passando tanta dificuldade Que elas decidem invocar o Rei Demônio E o Brook caia aí durante o Timescape Então você vê como está fragmentado né E ao mesmo ponto parece que Luffy, Nika Vem para unificar a crença das pessoas em uma única divindade Não dá para descartar que esses nomes sejam possivelmente utilizados Eu gostei do que você citou aqui Porque inicialmente eu olhando e falei Bom, mas como é que cairia essa coisa de verão, inverno, primavera Só que o mundo de One Piece é maluco né A gente não tem um clima definido Os climas são definidos basicamente pela ilha que você está Então você tem uma ilha que é neve o tempo todo Outra que é relâmpagos Outra que é deserto Então pode acabar tendo um sentido Talvez o único porém aqui é que tem a Quinterman A Yonka II Que deveria se chamar Gonka Que pode ser também uma outra divindade oculta E já vem com essa coisa aí Do Barba Negra né Correndo pelas bordas Interessante esse questionamento aí Tem que deixar ele vivo na mente Guarde aí Tiago Henrique Nos últimos dois arcos A característica das zonas despertas É esse anel de nuvens ao redor do usuário Quando vemos as bestas carcereiras em Poudal Elas não tem esse anel Seria para proteger a identidade da fruta do Luffy Uma escolha de design posterior do autor Ou uma forma evoluída da fruta Uma vez que aquele que desperta e domina a fruta É diferente das bestas que perderam a consciência Eu acho que é uma mescla de tudo Mas principalmente porque O despertar Quando surgiu nas bestas carcereiras Era embrionário Não achem que o Uda Ele prepara tudo para a sua obra Que ele já estava pensando Como seria a transformação do Luffy Enquanto ele estava desenhando em Poudal Não, não é assim que funciona A escrita de um autor galera Ele vai escrevendo E a mente vai trabalhando E ele vai acrescentando novas coisas Então ele não tinha essa ideia de design Com toda certeza Para a Nika Ou para outras Zoans despertas Só que agora acabou o estreno meio comum Você ver esse anel E não só isso O que você mais percebe É o uso das espirais As nuvenzinhas Seja na sobrancelha do Kaido Do Momonosuke De Yamato Também tem esse anel de nuvens Então eu criei que ali Com as bestas carcereiras Se você quisesse uma resposta De dentro do mundo Puxa mais essa coisa De que eles não dominaram o despertar Que o lado bestial da fruta Tomou conta Então eles não tem O uso perfeito Entra naquela fala do Kaido Que tem que estar alinhado A sua alma E seu espírito Com o que a fruta deseja Então ali É os animais que tomaram conta E não tem Seria uma resposta Para dentro da trama Mas na minha opinião É uma mescla de tudo Que o Oda Ele não tinha pensado Nesses designs Naquela época Tanto que saiu O Road to Love Tale E você vê que são Designs muito mais Atuais Que o Oda preparou Para a Nika Ele vem seguindo Essa coisa da espiral Pode ser em relação A energia Lembrando que Essa coisa de energia espiral Galera Não tem dentro do mangá Beleza? Não tem nada citando aquilo É uma coisa que ele disse Em um SBS Para explicar Sobre a sobrancelha Do Sanji A gente fez umas conexões Aqui e ali Então pode acabar existindo A tal da energia espiral Uma energia invisível E aí por isso Que ele está usando bastante Essa coisa das nuvens Também tem a coisa Dos desejos Talvez sejam balões De desejos Que estão se formando Ali nessas frutas despertas Quando o usuário Se alinha Definitivamente Com o desejo Daquela fruta Interessante né? Eu acho que é uma Mescla de tudo Beleza? Mas muito mais Porque ele não tinha Pensado a frente Em como seriam Esses despertares De Zoans míticas Eu acho que a pergunta Mais curiosa Que a gente tem que fazer Aqui agora é Por que essa quantidade De Zoan mítica Aparecendo agora? Tem alguma coisa Por trás disso? O Oda parece ter Abandonado um pouquinho As Loguias Colocou umas Paramécias No bando do Barba Negra Que eu achei muito legal Olha como é que é né? Você vê tanta fruta Incrível em One A fruta de Yamato Do Kaido Que quando chega Nos Piratas do Barba Negra E você vê uma fruta Da força Com o Jesus Você fala Pô que legal essa fruta Ou a fruta da doença Ou a fruta do teleporte São frutas simples né? Mas que eu acho Que vão dar bastante trabalho Para o pessoal Muito mais do que Essas Zoans Ancestrais e míticas Vem dando Luca Passos Barre Três Supernovas Saem de One Em direção a três lugares Diferentes Dois foram Completamente obliterados Você acha que podemos Ter um momento De completa Obliteração Dos Chapéus de Palha? Esse último capítulo Tá parecendo muito Com o Chabold Referindo-se Obviamente A chegada de Saturn e Luffy Lutando contra Um Almirante Eu acho que Não tem como Os Chapéus de Palha Saírem derrotados Da ilha Eles podem fugir Não precisam chegar Até o final da luta Porque tem muita coisa Acontecendo aqui Na ilha Que não depende Especificamente Dos Chapéus de Palha Mostrarem sua força Primeiro O robô gigante Despertou Perfeito Segundo Piratas do Barba Negra Então Tem um caos Meio escondido E preparado Para explodir Ali Eu não acho Que vão chegar Aos momentos finais Como aconteceu em um ano Contra o Kaido Os Piratas das Feras Vai ser um pouquinho Diferente Não quer dizer Que eles não possam Presenciar algum tipo De poder desconhecido Talvez do próprio Gorosei Saturno Perfeito Então eu acho Que eles não Saem derrotados Não merecem Ser derrotados Já aconteceu Em Shabod Ele não gosta Muito de repetir Algumas coisas Acontecendo Luffy Ele está 100 vezes Mais forte Do que antes Então está No nível Do Rayleigh careca Beleza Renan Felipe Todos nós sabemos Que o Bug vai estar Na guerra final Mas você acha Que vai existir Um encontro Entre Bug e Rayleigh Gostaria muito De ver esse reencontro E saber como era A relação dele Eu adoraria O Shanks já encontrou O Rei das Trevas Quando eu fui falar Ali sobre o Luffy Estava passando Ele falou Tem um garoto Que parece o nosso capitão E o Bug Será que ele não Passou por ali Para encontrar O seu velho mentor Eu adoraria O reencontro do Ray Com Shanks E com o Bug Mas está faltando Mas está faltando Mesmo uma interação Entre o palhaço E o Rei das Trevas Eu acho que vai acontecer Eu torço Que tenhamos no final O velho navio De Gold Roger Navegando mais uma vez Com seus velhos piratas Ajudando o Luffy Na guerra final E seja onde Ali tem um encontro Com o Bug Tem uma cena Muito legal Que até hoje Engana umas pessoas Tem uma galera Que caiu Na mente criativa De Bug Que é ele achando Que o Rayleigh Era tio do Luffy Lembram dessa cena? Por que ele pensou Que o Rei das Trevas Poderia ser tio do Luffy? Te acabaram de revelar Que o Dragon Era pai do Luffy E o Garp Era seu avô Por que não Já não colocar Nesse bolo Rei das Trevas Rayleigh Para ser O tio do Luffy? Legal essa cena Ali é a mente do Bug Levando a melhor Sobre ele Não tem qualquer tipo De parentesco Beleza? Mas está aí Rayleigh Tio do Luffy Vamos lá Nezadau E se os poderes do Gorosei Na verdade não for Provenente de uma Akuma no Mi Mas sim de entidades originais Dessa maneira As frutas Foram desenvolvidas Com meios de obterem Poder que rivalizassem Com os dessas entidades originais Nessa mesma lógica Ismama seria uma entidade Um Deus E abomina as frutas Pois são uma afronta A poderes que deveriam ser Apenas das divindades Gostei desse final aqui O fato do mar Terceiro na ser Do século perdido Ser de uma das famílias Fundadoras Do governo mundial Tem a cirurgia perene Está vivo até hoje Quase com toda certeza Talvez os Goroseis também Acho que não Sabe por que? Você precisa esperar A fruta renascer Alguém tem que consumir A fruta Usar o poder E toda essa espera Não deixaria os Gorosei Com a mesma idade Tudo bonitinho Acho que eles não são imortais Não é verdade? A logística Para tornar todo mundo imortal Demoraria algum tempo a mais E soa um pouquinho estranho Todos eles parecem Ter a mesma idade Então não teria como Todos serem imortais Ao mesmo tempo Só funciona uma vez Usou ou morreu E a fruta renasce Em qualquer lugar do mundo Não à toa Que eles estavam procurando A opiopinomi novamente Então eu acho que o Gorosei Não é imortal não Perfeito? Somente Imu Faz muito mais sentido Somente essa figura Ter recebido a cirurgia perene Do que todo o corpo Dos anciões Mas voltando aqui Ao Sérgio da sua pergunta Entidades primordiais Cara, o que a gente viu aqui Com o Saturno Ainda não tínhamos visto Nenhuma Kumano Mi fazer Me falaram aqui Sobre a fruta do Bueno Da porta Mas não chega nem perto Do que a gente viu Porque ele é a fruta Que faz aquilo É a fruta da porta Que abre uma porta dimensional A fruta da jaqueta Adoro essa fruta Tu veste a jaqueta Mas ele tem uma Que parece uma zoã Que parece uma zoã mítica Pode ser Uma entidade Completamente nova Não nomeada Com qualquer tipo de item O Shioni Que parece o animal Não faz qualquer sentido Ter esse nome na fruta Pode acontecer? Pode Tem altas probabilidades O visual é parecido Mas não faz sentido Colocar um nome Derivado de algo Do país de Wanda Ele não usou nem mesmo Em Wanda Alguns aspectos de Yokais Para nomear frutas Então ele sempre trouxe Um nome diferente Novo Como Wanda está indo Para um lado mais ocidental Você vê que tem Muita coisa relacionada A Bíblia cristã Então Adão Eva Tem a Bíblia do Cuma Tem muita coisa Que ele está construindo Você tem o pentagrama Que é uma coisa mais ocidental Talvez a fruta Seja algo novo Algo nomeado Realmente Como Nick Que acaba sendo Essa entidade primordial Junto do deus da borracha Mas que foi parar Dentro de uma fruta Porque o poder Que a gente viu ali É realmente curioso Essa coisa de teleportar E surgir Como uma mescla De um poder De uma sombra Surgindo A Zoan Não deveria Fazer isso A não ser que tenha Um poder quebradaço Realmente Completamente novo Então pode ser Uma Zoan mítica Também pode ser Algo que veio De um poder inerente Tem aquela coisa Da Lady Toa Que ainda que eu sempre gosto De lembrar vocês Que por mais que Encerrou A Lady Toa Que morreu Não vai contar pra gente Mas ela tem o nome Do seu poder Soa estranho Lá em Uano Chamaram de poderes Da Tok Tok Nunca foi nomeada Como Tok Tok No Mi Nunca foi chamado De fruta O que saiu Como fruta confirmada Foi em Vivre Card Foi em Databook Mas por vezes Por mais que a gente gosta De pegar esses pontos Revelados por fora Eles não seguem Uma lógica Não acontecem Pra quem não sabe Já teve inclusive Databook Confirmando a morte Do Sabo Pois é O Sabo saiu como morto E voltou Então não dá pra pegar Tudo 100% Desses Databooks Estras É o que tá na série O que tá dentro da série Lady Toa Tem os poderes Da Tok Tok Poder do tempo Não necessariamente Foi dito Que ela tem Um Juts Como eles gostam De chamar A feitiçaria A bruxaria No país de Uano E não foi nomeada Como uma fruta do diabo Então o Garcia Eu acho que ele vai ter Uma Zoan Até porque Pelo que eu falei aqui De ele não ser imortal Pode ser também Um fragmento De um poder Concedido por Imusama Pensou Imusama Que concede Esses poderes Pra eles Faz muito sentido Quando você olha A cena da transformação De todos eles Ao mesmo tempo Quando o Sabo Entra na sala Curioso isso Imusama Imusama Se transformou Devorou o fogo Como o Luffy Devorou a luz Pode ser a antítese A fruta oposta Do Luffy Mas o Gorosei Ao mesmo tempo Se transformou Tem aquela ideia De eles serem satélites De Imusama Cara eu falei Umas 85 teoria Aqui né Eu poderia falar Mais umas 287 Se deixar Eu não paro De falar Mas é mais ou menos Isso Pode ser um poder Inerente Pode ser um ser ancestral Pode ser uma Zoan Mítica Nomeada Comunica Algo completamente novo Como pode ser Qualquer tipo de bicho Maluco aí Que o Oda Tenha na sua cabeça O Max FC O que você acha Do Luffy enfrentando O Saturno E o Sanji Tomando a frente Para enfrentar Nosso almirante Veloz Kizaru Eu acho que quebra Um pouquinho o Sanji Contra o Kizaru Pode ser que ele segure Ele entre em confronto Seria bem legal Ver ele atuando Dessa forma Mas aquelas luvas Que você usa Para lutar Contra a luz Para você Lembram Dessa luva aí Inserida Pelo Vegapunk Quem que vai usar As mãos O Sanji não vai O Jinbei Ele estava com as tralhas Do Vegapunk Talvez faça mais sentido O Jinbei usar O seu Karate Tritão De uma forma espetacular Usando essas luvas Mas eu adoraria ver O Sanji chegando Com seu pezão ali E parando O Kizaru Ele não gosta De chutar os outros E o Sanji Nesse momento É o humano Mais rápido Do mundo Sem dúvidas Sem uma Kumonomi Claro Ele é o cara mais rápido Você vê Até no último capítulo A velocidade Que ele vai atrás Utilizando o seu radar De damas Tem mulher Ele se move rapidinho E tem a Bonnie ali Que ele está protegendo Eu adoraria ver essa cena Mas pode ser Que o Jinbei Surja ali Usando as luvas De energia Para lutar contra a luz Do Kizaru Seria bem legal Olá Industrial Evo Vendo o meu último vídeo Sobre os deuses de One Piece Ele teve uma ideia E se ao invés de Naquelas tumbas congeladas Estarem os corpos Dos Joy Boys Geracionais Na verdade Estarem os corpos Criogenizados Destes deuses Criogenizados Para que as frutas Não renasçam Pode ser que apenas O deus Sol Ainda não tenha sido Capturado Isso também pode levar A crer que os deuses Em tempos passados Pertenciam a cada Família D Por este motivo Imu disse Que os atuais São apenas Cascas vazias Pois perderam Seus deuses Suas motivações Viajando um pouco E se cada planeta E lua É o lar De cada um Das famílias De Adorei essa pergunta Muito legal Muito legal mesmo Tem umas coisas Interessantes Que você disse aqui Primeiro o fato De não termos Realmente pessoas Que tentavam Esplanadure Boy Mas esses deuses Congelados E impedindo Que as suas frutas Renasçam Vai de encontro Com o que O do Flamengo Disse Sobre o tesouro De Mary Joyce Apodrecer rapidamente De serem corpos Que estão ali E a fruta Adenica É a única Que continuou Fugindo Do governo Mundial Também cabe Muito bem Essa coisa Dos descerem Cascas vazias Talvez eles Realmente fossem As divindades Originais Houve Versão de papel Vemos aí O Saturno Com sua fruta Demonia Que meio que Confirma Que todos eles Vão ter Uma ênfase Bastante demoníaca Nas frutas Os outros Ouroceis E Musama Então temos demônios Se passando por deuses Talvez os deuses Originais Estejam Congelados O que me lembra Um pouquinho Disso daí É mais uma vez Aquele anime Maravilhoso Que eu já indiquei Para vocês E já fiz Um vídeo Que é As misteriosas Cidades De ouro Porque lá Nós temos Os Omecas O que é o Omeca O que significa Omeca Povo da borracha Olha que coisa curiosa Só que ali Eles são vilões Eles são vilões Eles são antigos Eles são ancestrais E eles estão atrás Do One Piece Desse mundo Galera Esse anime é surreal Se você conseguir assistir Assiste Se não Vou deixar o vídeo Aqui no card Dá um confere Porque tem muito plot Desse anime Que foi para One Piece Só para contextualizar A gente tem Um Luffy A gente tem algo parecido Com um chapéu de palha Só que é um colar Que na verdade Abre a chave É uma chave Para a última ilha Temos cidades de ouro Temos uma espécie De tesouro One Piece Temos um reino antigo Temos o último sobrevivente Que consegue ler Pedras Sim Poliglifes Então cara Tem muita coisa legal Nesse anime E eu considero até Um spoiler Muito grande da série Se você não quer tomar Um spoiler Do que vai acontecer Não vê Mas se você está curioso Veja esse vídeo E procure esse anime Mas voltando aqui A pergunta Temos os Omecas Que eles são Uma espécie de vilões E eles Estão atrás Desse tesouro Das cidades antigas Desse reino antigo Que é um reator De energia Tudo porque O seu povo em si Eles estão em câmaras Criogênicas Grande parte deles O povo da borracha Está tudo congelado ali Eles querem esse reator Para reanimar eles Então Faz muito sentido Tem Nika Nika é um humano De borracha Não vimos Nenhum tipo de humano Que é dessa forma Aí você tem o Omecas Que significa Humano de borracha Eu gostei muito Dessa ideia De na verdade Termos deuses ali Por que não Impedindo que suas frutas Renasçam Você falou de congelados Eu lembrei novamente Aqui de uma parte Da abertura do anime Que eu não sei Se vai ser usado ou não Mas que ela é estranha Ela é deslocada Porque geralmente Eles colocam spoilers Do que vai acontecer No mangá mais a frente Isso é bem comum Acontecer Só que essa cena A gente não viu Nada parecido Que é Um log pose Congelado Por que tem um log pose Congelado Aparecendo Na abertura Do anime Estranho isso Pode ser Para travar Alguma posição De uma ilha Que não existe mais Como God Valley Por que não Agora a coisa De termos Os des originais Ali Cara muito legal Isso Por que eles são Cascas vazias Hoje Simplesmente porque Desconhecem o significado Do seu sobrenome Do reino antigo Ou por que Eles teriam Poderes inerentes Seriam poderosos Seriam os criadores Do mundo A coisa de Os planetas E as luas Serem origens De outras raças Não só dos É uma teoria Que eu gosto bastante Muito ali pelo Globo de Ohara Você tem O Gorosei Que já tem nome Dos planetas Tem Saturno Tem Vênus Então temos Esses outros planetas Pelo menos nomeados E a parte Da guerra Que aconteceu No reino antigo Talvez seja A migração Dessas raças Para cá Fato curioso Vert Rei da terra Adorado pelo povo Diz Caipia É um homem peixe Quem que hoje É mais marginalizado No mundo É os homens peixes Quem garante Que os homens peixes Não são Os moradores Originais Desse mundo Eles são os reis Desse mundo Só que com a migração De vários povos Vem os minks Vem os humanos Vem os long arms Os long legs Todas as raças Que a gente conhece Inclusive tem gigante Que é um D Acabou se formando Uma nova sociedade Mas uma parte Dos humanos Não gostavam De ver os homens peixes Estão a frente Assim Liderando o mundo E começou A ser toda essa trama De traição Em relação ao reino antigo Alguns humanos Como Nika Queriam o bem do mundo Uma unificação Onde todo mundo fosse feliz E outra parte Acabou se unindo Talvez mentindo Para os 20 reinos No caso de Munerona Controlando Armas e poderes E assim Derrubando o reino antigo E marginalizando Aqueles que deveriam ser Na verdade Os governantes originais Do mundo Então é uma ideia Muito interessante E eu falo bastante Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tem teoria Tem pergunta Manda aqui nas perguntas Clica no link Deixa sua perguntinha Se quiser falar comigo Lá pelo Instagram Também É mais fácil Beleza Aproveita e já me segue E é isso Se você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto